Vamos lá com você agora, Maristeira. Educação à distância. Em Santa Catarina, as escolas continuam fechadas por tempo indeterminado. Inclusive, o governador já informou que essas atividades podem ficar paradas justamente porque elas apresentam um grande risco de aglomeração. E por isso, elas devem ficar fechadas em toda Santa Catarina. São 540 mil alunos que estão sem frequentar as aulas. Com essa decisão, os colégios da rede estadual de ensino já estão aplicando o método de educação à distância para os alunos. Desde a semana passada, quem não tem acesso à internet, por exemplo, pode retirar o material direto na escola, uma apostila. A Ana Vaz está chegando com as informações porque quem não tiver condições de ir até a escola para retirar os materiais, deve entrar em contato pelo telefone 0800-644-7890. Aí está o número. E aí você faz o contato, a Secretaria de Educação pode entregar para você. Seja para tirar dúvidas, entender como é que funciona o aplicativo, o site, a educação à distância no computador pela internet ou física com as apostilas. Você também pode fazer o contato pedindo para que o governo ajude a entregar esse material para você. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia e trinta até às sete horas da noite. O número está aqui, faz o contato. Agora, a gente traz para você a reportagem de Ana Vaz, que vai explicar para a gente como é que funciona na prática essa educação à distância. No ar. Em tempos de pandemia, a internet tem sido grande aliada. Na educação, a grande solução. Com as escolas fechadas em Santa Catarina, o governo do estado optou pela educação à distância, com atividades que estão sendo acessadas pelos alunos via computador ou aplicativo de celular. Sempre quando algum professor posta alguma atividade, vem uma notificação no celular informando que ele passou essa atividade. referente à matéria. Vamos supor, o professor de biologia postou uma atividade. Então, a notificação no celular avisando que o professor de biologia acabou de postar uma atividade. Já fizemos atividade de várias matérias, história, matemática, português, até educação física, artes, etc. Todas as matérias nós já fizemos. O que nós fizemos foi, pela necessidade, nós passamos a utilizar essas ferramentas como uma verdadeira sala de aula virtual. Ou seja, aquele professor com seus alunos que atuam presencialmente agora, usam a plataforma, cada um nas suas residências, e essa interação acontece de forma virtual. Um jeito fácil, ágil e moderno, sem dúvidas. Mas... A grande pergunta é, será que a solução alcança todos os alunos? Em Santa Catarina, 42% não tem computador em casa. 18% não tem acesso à internet. Isso significa que talvez 150 mil alunos não consigam acessar de forma digital a estes conteúdos. Aí, para eles, a situação é outra. Será que tem acesso à internet em casa? Tem só no celular. Só tem no celular a internet. Então, daí, só vejo as coisas no celular e vejo. Aí, veio fazer a retirada do material. Vim fazer aqui na segunda-feira. Os pais são avisados pela direção, fazem o agendamento e buscam as atividades na escola. Nós estamos tendo quase 100% de contato com essas famílias. direto no WhatsApp. Buscamos os contatos de todos para colocar nos grupos. E as professoras regentes estão trabalhando também nesses grupos. Elas se prontificaram a trabalhar com os pais e as famílias para ajudar também as crianças a resolver essas atividades. Os dois filhos da Amanda estudam na rede estadual de ensino. Criança é criança. Não é a mesma coisa que estar dentro de uma sala de aula com uma boa professora. Rodar cedo, ter aquela rotina. Então, agora vamos tentar pegar essas atividades para ver se dá uma caminhada até começar as aulas. O material do Gustavo já está garantido. A mãe só vai ter um probleminha. Me diz uma coisa. Tua mãe está vindo aqui buscar algumas atividades para tu fazer em casa. A pergunta é, tu vai fazer? Não sei. A gente sabe o que tem que fazer, né? Sim. O secretário de educação acredita que 80% dos alunos já esteja acompanhando as atividades. 20% ainda precisa retirar o material. O professor que tem a relação dos seus estudantes acompanhar isso, informar a equipe gestora e a equipe gestora da escola entrar em contato com o próprio estudante ou com seus pais e responsáveis. Essa é a garantia que temos de que todos os estudantes participarão desse processo. Solução rápida que foi encontrada pelo Estado para entregar conteúdo para essas crianças é o seguinte. Se é para entrar no Facebook, todo mundo tem condições. Ah, Fernando, você está sendo aí mal com as pessoas que não têm internet, que não têm computador. Tem apostila para ser retirada na escola. Aí está o conteúdo, de forma física. Mas, como a gente viu na reportagem, muita gente ainda não procurou a escola para retirar. E não procurou por quê? A escola é perto de casa. O aluno também não precisa se deslocar tanto assim. Inclusive, a Secretaria de Estado pode entregar. Então, não tem desculpa. Tem que pegar o conteúdo e os pais precisam cobrar. Porque agora não tem coordenador de educação, não tem diretora, não tem professora. que muitas vezes passam um bocado com esses estudantes. Não tem nada disso agora. Responsabilidade é dos pais, de cobrar. Porque as provas estão sendo feitas. E aí, vai perder o ano? Vai perder o ano? Pelo que eu estou vendo aí, vai ser difícil de repor tudo presencialmente. Vai ser difícil de repor todas as aulas presencialmente. Então, a distância vai contar mesmo, Sibeli e Fábio.